Música Boa tarde a todos Prefeito Paraçu da largada aqui da estrada MT100 Junto com Sidesa São Pedro do Araguaia, onde ele é vice Junto com a prefeita Janaíusa E Sidesa de Vila Rica, que é o prefeito Abimael Junto com o prefeito Tiago de Santa Terezinha Dando esse apoio pra nós aí, junto aí Então estamos aqui com duas PC Junto com a fazenda agropecuária FGN Que é do senhor Euvesi também Então aqui nós damos essa largada aqui do prefeito Paraçu Junto com a administração toda, junto com os vereadores de Luciara A equipe toda Dá essa largada aqui na MT100 Aqui nós falta aqui 10 km para chegar na beira do Tapirapé Essa estrada aqui é uma grande relevância Para atender todos os municípios Vamos economizar quilometragem Vamos sair na BR 158 Aqui nós estamos de Luciara no asfalto da BR 158 É 77 km Vamos chegar no asfalto Sendo que Luciara vai ter uma grande relevância aí na área do turismo Na área da saúde E é pra todos, né? A relevância é muito grande na pecuária Escolhação de soja, do gado Em tudo Então a estrada é uma vitória muito grande aí Que o prefeito Paraçu tem enfrentado, né? Que foi levantar essa estrada aqui Que levantou da Mata de Coco Chegou a Serra do Zeca Barro Até ultrapassou um pouco a Serra do Zeca Barro Então vamos estar chegando aqui na beira do Tapirapé Então o prefeito Paraçu só tem a agradecer a todos Junto com os prefeitos aí Abimael, Tiago, prefeita Janaíusa E a todos os vereadores Junto aí com toda a equipe aí Muito obrigado a todos aí E se Deus quiser vai dar tudo certo aí Para nós aí Um abraço Tchau 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 Tchau